Bem maldinha, bom dia, são neste momento 8 da manhã, guardei-me um bocadinho, agora vou tomar um banho, vou fazer umas paquetas e já vos mostro tudo. Música Bem malta, estou num intervalo de 10 minutos, vou tirar a logografia agora a seguir, ainda não estou me ouvindo aqui falar mais convosco. Primeiro de tudo vou gravar este vlog praticamente todo com o telemóvel, vou tentar gravar algumas partes com câmera quando tiver utilizado o telemóvel e depois junto as duas, portanto se virem algumas diferenças de qualidade já sabem que é de eu estar a mudar do telemóvel para a câmera. As minhas panquecas, fiz um ovo, hoje nem meti na liquidificadora nem nada, meti tipo um ovo na taça, bati com duas colheres de aveia, meti na frigideira sem nenhum óleo, sem nada, uma frigideira antiadherente e adicionei banana e canela e ficaram mesmo ótimos. Por acaso nunca tinha feito só mesmo ovo e aveia misture-se entre alguma fruta ou alguma coisa extra, mas desta vez fiz apenas assim. Bem, o que é que eu tenho a dizer sobre o meu dia 2? Hoje vou ter um dia muito positivo, pelo menos penso ser positiva no dia 2. Ao meio dia vou fazer o teste do Covid, não sei se me vão deixar gravar ou não, vou tentar. E à tarde vou fazer umas chamadas, vocês vão ver tudo, vou fazer marcações de unhas e vocês vão me acompanhar em tudo no dia 2. E espero que gostem muito disto. E aí, malquinha, já acabei as aulas por hoje, hoje é dia tarde livre, já estou pronta, estou só à espera que o meu pai me venha a pescar. Vou aí fazer o teste, já sabem, vou tentar gravar, não me prometo nada. E é isso, malquinha. Já estou ao caminho para ir fazer o teste, vamos lá ver como é que isto vai correr. Bem, malta, teste feito, consegui gravar, depois mostro-vos tudo. Estou aqui com a Márcia Corrida, super avergonhada, mas pronto, é isso. E já estou a almoçar, não tenho impressão nenhuma no nariz, nem na garganta, está tudo super normal. Acho que até me custou menos do que o outro teste. Portanto, é isso, agora vamos aguardar o resultado. Espero que dê negativo, também não tenho qualquer tipo de sintomas. E é isso, e agora à tarde vou fazer várias coisas. Vou começar por orientar os trabalhos da escola, depois fazer umas chamadas, as marcações das unhas, etc. E vou partilhar tudo convosco. Alô! Agora estou aqui em frente ao computador a passar as minhas fotos para o computador. Não sei quanto a vocês, mas eu sempre que começo um ano novo, gosto sempre de limpar o telemóvel, de fazer uma arrumação no meu armário, dar roupa que já não uso. Adoro fazer estas mudanças, assim, ao final do ano. Não sei como é que vocês costumam passar as fotografias do iPhone para o computador, quem não tem MacBook, mas eu estou a usar uma aplicação que é o OneDrive, e estou através do telemóvel, passo as fotografias para o OneDrive, depois abro o OneDrive no computador e passo para o disco externo. E é isso, malta, espero ter ajudado em alguma coisinha agora com este pequeno vídeo. E pronto, vou continuar aqui a passar as fotografias e já vos digo mais alguma coisa. Acabei agora mesmo de lanchar, já tive a fazer algumas chamadas por causa da marca, ainda vou fazer mais algumas. Entretanto, a minha mãe comprou-me este caderno para o próximo ano, porque sabem que eu sou uma pessoa de muitos planos e adoro passar tudo para o papel. Portanto, agora vou continuar aqui pelas chamadas, os trabalhos da escola já estão todos organizados. Durante o fim de semana vou concluí-los todos. E pronto. E definem-se o que é, como é de jantar o francinho. Eu. Bem, maltinho, passou-se mais uma tarde, inscrevi mais uma menina da nossa equipa. As francinhas já estão a fazer e não, não vou ser eu a fazê-las. Já vos mostro como é que estão aquelas francinhas mega apetitosas. Vão ficar cheias de água na boca. E pronto. Agora é jantar, depois queria ver um filme na Netflix. Mas antes disso, tenho ainda mais uma encomenda da marca para fazer. E vocês vão-me acompanhar para verem como tudo é e essas coisas. Vou agora provar esta francesinha. Está cá com um aspecto, já vos conto, se gostem ou não. Mas tenho a certeza que sim. Oh, meu Deus. Isto deve estar ótimo. Bem alta. Já comi a francesinha. Gostei. Boé. Mas estou tipo a rebentar. Eu estou boeda cheia. Mas mesmo boeda cheia. Tinha um bocadinho de picante. Estou tipo a arder e só beber água. Mas pronto. Adorei. Estava super parecida a do Porto. Que comi no início do ano. Portanto, vamos na segunda francesinha do ano. E é sempre bom. Porque adoro comer francesinha. Oi, malta. Já jantei. Como vocês puderam ver. Estou mega cheia ainda. Já estou a ver a minha novela. Estou aqui de volta das encomendas. A ver se concluí esta encomenda hoje. Para ver se ainda vou ver um filme na Netflix. Bem preciso descansar. Chegou ao fim o nosso vlog. Já são uma da manhã. Ainda vou ver um filme. Ainda vou gravar assim um bocadinho só para vocês verem. Mas já não venho aqui falar mais. Como já despedi para o sair. Foi um dia produtivo. Fiz o teste ao Covid. Deixei aqui o teste ao Covid para vocês verem. Fiz várias chamadas. Fiz marcações de unhas. Tive aulas. Fiz panquecas. Comi francinha. Foi um dia cheio de coisas para fazer. Um dia produtivo. Um dia que eu gostei muito. Também meti a videochamada com a minha melhor amiga. Foi um dia muito intenso. Muito produtivo. Estou mesmo cansada. Agora o filme vai me fazer mesmo bem para o relaxado. O que é que eu vos tenho a dizer? Espero que tenham gostado do primeiro vlog no canal. Subscrevam o canal. Ativem o sininho das notificações. Deixem o vosso grande gosto. E um grande beijinho a todos. Bem, malta. Parece que não foi uma despedida. Ainda vim aqui falar um bocadinho convosco. Estava agora aqui de volta da edição. E estava a sentir uma coisa. E decidi vir partilhar convosco. Então, como sabem, eu já tive algumas quarentenas. Desde que começou isto da pandemia. Mas ainda nunca tinha sentido o que é realmente estarmos presos por um vírus. Eu neste momento ainda não sei o resultado do meu teste. Tenho que ficar em casa mais uma semana. Vou na primeira semana de quarentena. E estou... Hoje, mais que nunca, senti aquela necessidade de sair. Ir ter com os meus amigos. Nem que seja para ir ver café ou ir à casa de uma amiga. Ou vir às minhas amigas cá à casa. Hoje senti muito essa necessidade. E senti realmente o que o vírus nos traz de mal para a nossa vida. E não nos deixar ir ter com quem nós mais queremos. Ou nem que seja ir ali correr à rua. Porque neste momento eu não posso. Enquanto não souber o resultado do teste, eu não posso sair de casa. Epá, eu estou um bocado ansiosa. Porque ainda não tenho sentido isto. Nem sei se vocês aí atrás do ecrã sentem. Mas, epá, acho que é normal sentirmos isto. Porque o vírus traz-nos coisas realmente más para a nossa vida. E gera-nos ansiedade. Porque não podemos ir ter com quem queremos. E etc. Mas, pronto. Queria partilhar isto convosco. Para saber as vossas opiniões. Se vocês também se sentem assim. Porque eu ainda nunca me tinha sentido assim. E, pronto. É isto. Vou aproveitar o tempo em casa para editar. Vou tentar fazer mais conteúdos. Hoje! Hoje estou a falar... Tipo, vocês vão ver isto domingo. Que é amanhã. Hoje é sábado. E no domingo eu vou lançar um giveaway. Muito fixe. Ainda não sei se vou lançar o vídeo primeiro ou o giveaway primeiro. Portanto, não sei se vocês, quando estiverem a ver este vídeo, já saiu o giveaway. Ou se vai sair. Portanto, aguardem. Vai ser um mega giveaway. Participei muito. Acho que vocês vão gostar muito. Podem ter o privilégio de vir fazer as unhas comigo. Sem pagar. Sem pagar nada. Podem ter essa experiência a zero custos. Também podem ter a experiência de uma maquinagem feita pela Raquel. E um pelo de um perfume. Tanto para homem como para mulher. E uma máscara de pele. Que depois, se quiserem, eu explico como é que eu aplico a máscara e etc. Portanto, agora sim, acho que eu vou despedir de vocês. Acho que não tenho assim nenhum tema. Assim, sério para falar convosco. O resto vou falando pelo Insta convosco. E é isso, malta. Portanto, espero que tenham gostado deste vlog. E desta conversa aqui pequenina no final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto. Subscrever o canal. Ativar o sininho das notificações. Que isso é super importante para mim. E... Um grande beijinho, malta.